Vai, tropa da parma, mantém, tropa da parma, mantém, tropa da parma, mantém, tropa da parma, mantém Que puto pelo compasso, piranha tu quer jogar na cara Se envolve com o malvadão, sabendo que é o trembar Banheirinha sobe o morro, pra se envolver também Sai arrependida porque a tropa tu mantém Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebeu que te fode bem, no tibulete fode também Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebeu que te fode bem, no tibulete fode também Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebeu que te fode bem, no tibulete fode também O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do rato te espera no barraio O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa, a tropa do rato te espera no barraio E vá pro vavo, é vá pro vavo, tá tchê, catchê Hoje tu sai da paropeba, vã, 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 vã Manda um rap que te foge bem Salomão te come também Manda um bebel que te foge bem Vem de mulher te foge também Tchau para a Parma, mantém Tchau para a Parma Mantém Tchau para a Parma Que puto pelo complexo Piranha tu quer jogar na cara Se envolve com os malvadões Sabendo que é o trembais Banqueirinha sobe o morro, pra se envolver também Sai arrependida porque a trava do mantém Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebel que te fode bem, o Timulé te fode também Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebel que te fode bem, o Timulé te fode também Meu mano rato que te fode bem, o Salomão te come também Mano bebel que te fode bem, o Timulé te fode também O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do rato te espera no barrado O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do rato te espera no barrado É vapo vago, é vapo vago, bateca tcheca, hoje tu sai da paropeba Mano, mano, mano das perras, mano das perras É vapo vago, é vapo vago, bateca tcheca, hoje tu sai da paropeba Mano, mano, mano das perras, mano das perras Eu mano rato que te fode bem, salamão te come também Mano bebeu que te fode bem, de mulher te fode também Eu mano rato que te fode bem, salamão te come também Mano bebeu que te fode bem, de mulher te fode também Mantém, tem, 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 tem